Fala pessoal, eu estou com uma caixinha nova aqui na Sunbox, de uma parceria nova também que a gente tá fazendo, que agora é a SEMPTCL. E eu tô com o mini system dela aqui, que é o AL250A. Esse mini system que ele é lindo, mini system que é para sua sala, bem portátil e que tem um grande diferencial que é o som dele. E agora eu já vou mostrar para você. Mas antes de mostrar ele tocando, inscreva-se no nosso canal, logo aqui abaixo tem um sininho, que é só clicar em inscrever, dá um likezinho se gostar do vídeo e vamos lá! E agora eu já vou mostrar para você. Então pessoal, agora aqui já no visual e acabamento, ele é um mini system, ele é todo em madeira, então o que ajuda a melhorar a acústica dele, ele tem um alto-falante de 5 polegadas aqui central e dois tweeters de 3 polegadas, todos os três, os tweeters tem essa tela protetora e o alto-falante tem também essa proteção em plástico, que tem aqui a marca da SEMP, logo aqui abaixo fica o ledzinho para você ver se ele está no bluetooth, o visor em led, para ver se está no bluetooth, se está no USB, ela tem duas alças para facilitar a locomoção e esses leds vermelhos que dão mais charme à caixinha, em cima fica todas as funções da caixa e também os leds no volume, deixando ela ainda mais bonita, a parte de trás é selada e abaixo tem 4 pezinhos, então ela tem um visual discreto e moderno, que combina com uma estante e com o pôr visual de uma área externa também. Então pessoal, agora na potência, ele tem 250 watts RMS, ele tem um som bem limpo mesmo, com os graves bem acentuados, porque na verdade esse aqui é um subwoofer, então ele tem aquele grave gostoso de escutar, não sei se deu para ver muito bem, escutar muito bem no vídeo, mas colocando um fonezinho de ouvido, você vai ter uma percepção bem melhor da acústica e que é o grande diferencial, por exemplo, se você usar na sua sala, usar em uma área como uma varanda, uma área de churrasco, ele é um som realmente para aqueles que são exigentes com qualidade de som. Então pessoal, estou na parte de cima aqui da caixa, que estão todas as funções, ele tem entrada P2, entrada USB, ele também tem um equalizador de graves e agudos, então você consegue dar um reforço nos graves, controlar os agudos caso você queira mais ou menos, aqui também tem o volume da caixinha, aqui você já escolhe direto se você quer Bluetooth, rádio FM, a função Line ou a função USB, então clicou por exemplo no USB, ele já vai direto para o USB, aqui também tem a função Repit, você pode repetir ou uma música ou repetir todas as músicas, aqui também tem a função de voltar e adiantar as faixas, aqui tem o liga e desliga dos LEDs, caso você não queira deixar os LEDs ligados, o botão de play e stop das músicas e o botão de liga e desliga da caixinha. Lembrando pessoal, que ela não tem bateria interna, ela só funciona diretamente na tomada e ela também é bivolt, 110-220, pode tranquilamente ligar na sua tomada em qualquer região do Brasil que você tiver. Então pessoal, vou mostrar agora os itens inclusos que acompanha a caixinha, ela acompanha controle remoto, todo mini system tem controle remoto, ela também tem um cabo P2-P2 que você pode estar ligando ela diretamente no seu celular, diretamente no computador também e ela também acompanha a anteninha que é só plugar na parte de trás para você usar a rádio FM, lembra que ela só tem rádio FM. Então pessoal, em resumo, ele é um som com design mesmo pensado para a sua sala, para não destoar da decoração, então você vai usar ele na sua estante, você pode usar ele na área externa, como eu já tinha falado, ele também tem essa pegada mais retrô, na hora que a gente chegou aqui, o pessoal até falou que ele parece muito os antigos da sempre Toshiba, Toshiba dividiu, continuou sempre, agora sempre TCL, então ele tem esse visual bem retrozinho assim, bem bonitinho, e o que destaca mesmo nele pessoal, é o som dele, que realmente ele tem uma batida bem gostosa de escutar, um som bem limpo, não é extremamente potente, mas é de muita qualidade, então é um som que vale a pena você ter na sua sala ou na sua área, e além dele ser bem portátil e ficar bem em qualquer espaço. Se gostou desse vídeo, dá um likezinho, logo aqui abaixo tem um espaço para os comentários, se ficou alguma dúvida, manda aqui no comentário que a gente responde rapidamente, na descrição também a gente vai deixar o link para a caixinha, lá para a loja da Sunbox, e você pode calcular o frete e ver todas as maiores informações dele lá. Muito obrigado por ter ficado até agora e até o próximo vídeo.